Ó, esse aqui é o teu café da manhã Ó, tá, depois do teu... Cafézinho da manhã do Levi O teu presente tá aqui dentro Ó, o café da manhã tá aqui Depois pra você vir tomar O que que tu acha que é esse presente aqui? Tá dentro de uma caixa Vai abrindo e vai descobrindo o que que é Vai abrindo e vai descobrindo o que que é Tira primeiro a caixa daí Tira, filho Cuidado pra não quebrar Meu Deus Olha ali Vai, tá, então vai Tira a caixa Tira a caixa O que que é? Abre mais um café O que que é, Levi? O que que é isso, Levi? Abre, abre, filho Aqui Calma, aqui O que que é isso, Levi? Um café Esse aqui é pra você Pra tu andar pendurado com ele Igual uma bolsinha Olha O que mais que vem aqui, filho? Carregador Pra tu carregar O livrinho E olha aqui dentro disso aqui Que legal Deixa eu ver Aham Abre pra tu ver Quer ajuda? Olha ali É melequinha de? 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 Teia Teia de aranha Pra tu grudar nas coisas Teia de aranha Aham Ó, e tu pode guardar aqui Tua teia de aranha Levi Quer que a câmera liga o tablet? E olha aqui esse tablet, filho O tablet é do Homem-Aranha Olha 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 Isso Isso Muito bem E até você assim, ó Você sabe fazer esse teia de aranha? Aham Ai mamãe Epa, vou jogar na parede Da parede? Eu acho que sim Opa Não consegue Vai ter da parede Olha aqui, filho Ah, eu quero pegar meu livro Não é livro É do tablet Esse aqui é um livro Cadê o tablet? Tá com o pai Ah, tá Gostou, filho? Gostou Levi, olha pra mamãe Tu gostou do teu presente de aniversário? Uhum É um tablet muito lindo? Uhum Do Homem-Aranha? Uhum É uma surpresa? De jeito Deixa eu ligar pra ele E esse aqui Esse aqui é só papelzinho de aviso Porque Aniversário do Levi Zoco hoje então Bom dia, boa tarde, boa noite A paz do Senhor Jesus Cristo A todas Gratidão por mais um dia Por mais uma oportunidade Pelo fôlego de vida Já vou colocar minha roupitia pra bater aqui Aqui tá as roupas todas coloridinhas, né? Vai ser minha única máquina de roupa pra lavar hoje Se a gente fosse olhar o tempo Diria que não dá Mas a previsão do tempo é não chuva Então eu acredito que após Após assim Chegando mais perto do meio dia A coisa vai melhorar, sabe? Então Vamos lavar a roupinha E aí como vocês viram Virtuoses, ó Ele ganhou um tablet Tu tá muito feliz, filho? Olha aqui pra chitias O que que tu disse pra mim? Era um sonho Ganhar um tablet E aí o tablet que eu comprei, gente Foi do Homem-Aranha Essa capa que é maravilhosa, gente Sabe? Ótima pra não quebrar Pra ele poder ficar assistindo Assim, ela fica Tipo Em pézinha Assim, sabe? Vem com esse aqui também, ó Eu comprei em loja física Porque não tão entregando aqui pra minha cidade, né? Aí vem esse aqui, ó Que dá pra criança levar Se vai pra algum lugar, né? Muito legal Deixa eu mostrar pra vocês qual é É, eu comprei nessa loja aqui E... Esse aqui, ó, gente Foi o tabletzinho Que aí eu resolvi escolher Sabe? Porque vem aquela Daquela boa proteção Daquela capa mesmo, ó Ó Tá vendo? Aí o carregador Certinho, né? Ah, esse aqui é o Avesivinho que vem em cima do tablet Foi desse aqui, gente O que eu disse no vídeo passado pra vocês? Ele não é de tomar café logo que acorda, ó Aí tá aqui esperando Tomou só o mamar Tá aqui esperando a hora que ele der fome Tô tomando um cafezinho As meninas saíram pra pegar um Um presentinho pra ele Que elas querem dar dos três, né? Da Yasmin, do Davi E da Kelzinha Elas querem dar o presentinho deles mesmo Pro Levi E aí o marido foi levar elas ali, gente Eu vou ali, ó Organizar minha cama Arrumar meu quarto E vou... Olha aqui, ó Olha a Manuela ali, ó Davi Zoco tá aqui Levi Zoco E a Manu Tá aqui, ó A minha Manujinha Ai, meu Deus do céu Vou trocar ela Que a gente acordou já empolgado com o Levi E organizar o meu quarto agora A gente lava a roupa E hoje a casa tá bem tranquilinha A manu A manu A manu O que é isso? Arrumei minha caminha, gente O quarto tá com um cheirinho tão bom de limpeza Porque eu limpei ele ontem, né Então por isso que eu digo que hoje tá super fácil Sexta-feira, já escolhi uma roupinha aqui pra Manu Sexta-feira, gente, geralmente É mais fácil aqui em casa Porque eu já tenho dividido aí Minhas tarefas durante a semana, né Eu já lavo banheiro na quinta-feira Então eu não tenho banheiro pra lavar na sexta Então sexta-feira pra mim geralmente é mais tranquilo É muito raro Eu tá fazendo alguma coisa muito pesada na sexta-feira, sabe É mais tranquilo com a casa E agora eu vou trocar essa baixinha aqui que tava muito quietinha ali Me esperando, né Passava o protetor solar e tudo mais Tô aqui trocando essa Bebezuca, gente, pedir pras meninas Trazer massinha de modelar Pro Levi Se achasse algumas forminhas, sabe Eu quero comprar pela internet Aquelas maquininhas que fazem coisinhas Com a massinha de modelar e tudo mais Mas Eles não tão pegando por enquanto por aqui, né E aí aqui, né, gente Cidadezinha menor Daí elas encontraram ali umas forminhas bem simples, sabe Aí eu pedi pra elas trazerem Pedi pra elas trazerem uma slime também Do Lucas Neto Vamos ver o que elas vão conseguir trazer ali Aí hoje vocês sabem, né É o dia do sim do aniversariante Aqui em casa o aniversariante tem o dia do sim, né O que que é o dia do sim? Ele decide o que vai comer Eu não me prendo a nada Assim, né Então, é... Ele vai poder brincar, né Nas coisas... No tablet até quando ele quiser Que aí depois tem controle de horário, né, gente A gente coloca no YouTube Kids ali Tem controle do que ele pode assistir E tem controle de horário que pode assistir também Mas hoje em especial não tem controle Hoje em especial É... É o dia... É o dia do sim dele Aí não tem controle não É, filha? E aí o que ele escolheu de almoço, gente? Batata frita Foi o que ele escolheu de almoço Batata frita Aí eu tenho que prender essa franja da Manu Não vou fazer chiquinha não Porque ela já tá bem irritada Porque ela quer mamar Mas... Prender a franjinha dela Eu tenho que prender Mão gelada, meu amor Mamãe demorou muito pra tocar ela? Demorou? Boa Pronto, tzitzias Agora eu vou pôr isso aqui Falta trocar o levisoco Mas como ele tá ali entertido, gente Aí eu não deixei de boas, né, filha? Vamos botar perfume? Vamos? Vamos botar perfume? Ai, que bonita, mamãe Ai, que bonita, mamãe Serosa Serosa, tzitzias Hum Ai, que bonita, mamãe Dá um olho pras tzitzias, dá Manu Ai, que coisa mais linda da sua mãe Cadê a Manuela? Ai, que linda Cadê a Manuela? Ai, que linda Meu Deus Hum Vamos lá, mamãe? Tô trocadinha, ó Tzitzias Tô trocadinha E se eu ver que vai ficar mais frio Aí eu coloco a parte de cima também Mas por enquanto acho que tá bom assim, ó Meinha, calça de moletom E a blusinha Porque ela é calorenta Presente, levanta a mão Vamos lá Ai, ai, ai Tô trocadinha O quê? Tzitzias Olha aqui Cuidado, Tablete, filho Pra não pisar em cima Tzitzias Ó, esse aqui a mamãe te deu de novo Eu porque é esse Tá, abre esse daí primeiro Vai Ela segue sim Calma Ai, ai, ai Vai, vai, vai Tem dois presentes aí Tem dois O quê? Vai lá, filho Calma Calma Deixa eu pensar o que é Calma Calma Deixa eu tirar esse daqui, gente Não vai, dá problema Pega o primeiro Pega o primeiro Que é esse aqui Deixa eu ver, filho O que é? O que é esse, filho? Eu não tô vendo É mais um Mais um carrinho Tu tem o do Hulk E agora tu tem o do Homem-Aranha Tem mais uma coisa aqui dentro Tem mais uma coisa aqui dentro Mais uma Meu Deus Que tanto presente, filho O quê que tem aí? Que quê? Te fazer bolhas Te fazer bolha The Ferbolha Eeeeeee Tá, vai abriendo todos os presentes Agora esse Vai deixando os presentes aqui, ó Pra depois tirar uma foto com os presentes Calma Esse aqui é da minha mãe Calma A mamãe que Te deu O que é isso? O que é isso aí? Massinha! Massinha! A massinha e as forminhas pra tu fazer as massinhas. E esse aí? E esse aí? Slime! Olha de quem é slime, Levi! É! É! Nunca Neto! Isso! Muito bem! Mas Júlia é minha roupa! Último presente! Vai! Depois a mana te ensina como abrir. Calma, calma! Calma, filho, vai! Depois tu abre, calma! Esse é também da Mamana e da Kekel. Esse é da Mana, da Kekel e do Davi! Esse! Não! Esse aqui é a Kekel e o Davi! É teu, mas a gente... Ele não tá entendendo! Corta várias coisas! Vem! Calma, calma! O que é isso aí? Um caderno? Tu não tá olhando! Calma! Calma! Um caderno! Não, é caderno! É um caderno pra tu desenhar! O que mais tem aí? Fala pra mim! Canetinha! Canetinha! Lápis! Que cor! O que é? O que mais? O que mais? E... Girgisseira! Girgisseira! Tem mais duas coisas aqui dentro! Nossa! Duas! Que monte de presente! Vê, vê! Que isso! Uma caneta! Uma caneta! Olha! Batata frita! Eu devo comer! Uma caneta de batata frita, você viu? Calma! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Calma! A última coisa aí! Nossa! Que delícia! E esse é o? É o? Que isso? Balinha! Balinha! Uhuuu! É eu de prático! É você de prático! Esse vai pro teu bolo, filho! Calma! Olha! O topo do bolo dele, gente! Daí olha só o que as meninas fizeram! Botaram o Levi sendo prático! Porque ele disse que ele é da casinha de tijolos, né? Tijolos! Olha! Olha o tijolo aqui! O que, meu amor? Olha o tijolo aqui! Olha o tijolo aqui! Olha o tijolo! Calma, filho! Olha o tijolo! Olha o tijolo! Por isso você não esperava, hein? Hã? Hã? Essas as manas surpreenderam você! Hã? 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 Gente, já tô com a casa limpinha! Tô aqui secando toalha de banho! Bastante roupa lá fora, assim, estendida, com sol lindo lá fora, de verdade! Então vai secar tudinho que tá lá, os dois varalzinhos estão lotados! Aí aqui é toalha de banho, que nem eu falei! Aqui eu tenho alguns paninhos de molho e aproveitei e coloquei aquela almofada de amamentação da Manuela, que eu uso pra ela ficar sentadinha, caso ela tombe, né? Ela cai na almofadinha! Então tá aqui que ela tá meio sujinha, eu vou deixar demolinho! Mas o restante da casa tá limpinho, ó! Deixa eu ver o que é esse aqui! Ó! Tá limpinha, gente! Graças a Deus! A Manuzinha tá acabando de dormir ali, ó! O Levi Zoco tá aqui! Mas tá tudo em ordem, gente! E eu tô brincando de slime! Tá brincando de slime, né, filha? Tá brincando de slime, gente! Aí aqui, ó! Tirei um feijãozinho pra ferver! Gente, olha o tanto de arroz pronto! Em potinhos que tava ali na geladeira! Ai, gente! Vou aquecer! Vamos comer esse arrozinho! Só não vou fazer bolinho de arroz hoje, porque eu vou fazer batatinha frita que o Levi pediu, né? E aqui tem frango! Ok, meu amor! Vou fazer batatinha frita que você pediu, não foi? Não! Tu não pediu de almoço batatinha frita? É! Tu não quer de almoço batata frita? Ué! O que que tu quer de almoço? De hambúrguer! Ah, isso! A batata frita de... isso! De hambúrguer! Que vem do hambúrguer! Isso mesmo! Tu vai querer? Tá! Então, mãe vai fazer! E... Franguinho, gente, ó! Aí... Vou fazer o franguinho, a batata frita, arroz já pronto, feijão já pronto! Tá feito o nosso almoço, né? Tchau! 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 Que a alzinha foi fritando aqui, ó E ela fica o tempo todo crocante mesmo Ah, é verdade, você pega agora na mesma informação Que assim é pra ficar crocante Tipo, se tu vai fazer em grande remessa Ela sempre fica crocante por causa dessas sandinhas Hum, interessante, bem que eu vi Ó, feijãozinho O nosso franguinho Arroz também foi Só esquentar, né? E é isso, gente E eu tô dando ali a comidinha pra Manu Bem tarde, bem tarde do horário dela Mas tá comendo Ó, tem um feijãozinho aqui Só amassadinho assim, é porque cozinhou bem os legumes Parece até que tritura, né? Mas é batatinha Aquela batata doce que vocês amaram Alguns disseram, vã, aqui não é batata doce abóbora, não Não, aqui tava escrito assim, ó Abóbora batata doce De repente as pessoas também não sabem o nome, entendeu, gente? Né? De repente é novidade ali no mercado Provavelmente é novidade no mercado Porque eu vou nesse mercadinho sempre, né? Então de repente colocaram esse nome Mas alguns de vocês disseram batata doce cenoura Então disseram alguns nomes Então tem essa, tem batatinha Tem, eu cozinho com franguinho, né? Feijão Então Manuzinha tá comendo E aí já já nós vamos comer, gente Muito boa essa batatinha Hum, bem gostosinha mesmo Gente, agora a Kelzinha, né? A Yasmin tá terminando o bolinho do Levi, ó Que a Elzinha fez de chocolate com recheio de brigadeiro É isso que era, ó Bolo de chocolate com recheio de brigadeiro E a Yasmin, gente, ó aqui Que era lá e disse que duvida eu comer uma colher de sopa assim inteira É que a mãe já comeu, né? É que de pouquinho pouquinho eu já devo ter comido, gente Eu venho e dou uma beliscadinha, venho e dou uma beliscadinha O que que tu tá falando, Yasmin? Agora eu vou ficar aqui observando A Yasmin ama que fique assim observando ela fazer as coisas, gente, olha Ela ama E eu fico aqui parada Assim, ó Fico paradinha aqui e fico observando ela fazer Tô nervosa já E daí ela ama Ela ama quando eu fico assim E é isso, gente A Yasmin vai inventar alguma coisa ali em cima Porque vai aqueles coisinhas que eu mostrei pra vocês Os seus porquinhos, né? Vou dar um banho nesse meu pequeno agora Já tá começando a ficar frio Agora é 5h23, gente E tá começando a ficar friozinho A gente não pegou ainda A gente já te explicou, né? Gente, olha como ficou o bolo E o Levi tá muito ansioso pra pegar as coisas aqui Então nós temos que ser rápidos Levi na casinha de tijolos Um pouquinho Na casinha de palha E o bolo amado vai na minha casa E o lobo mal Nossa, que vai assoprar a velhinha dele Ele tá muito ansioso por conta disso, tá, gente? Eu vou Agora eu posso afopar? Calma, a gente primeiro tem que ir Um, dois, três e... Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus te abençoe É a nossa oração Que te dê sua graça É sua proteção Amém Calma, calma Assopra A próxima casinha Qual que é? Mais uma casinha Vai, assopra mais uma casa Assopra a próxima casa E agora E a badinha de tijolos A de tijolos não cai Os tijolos não cai muito bom tudo isso porque ele queria esses coisinhos de cima do bolo gente sério e até a próxima Tchau, tchau. Fim de festinha por aqui. Ai, gente, eu tô com tanto friozinho, sério. Tô com frio. Aí a Manoela dormiu. Estamos assistindo aí da série, né? Mas é Climbalandes, né? Então eu posso perder um capítulo. Aí eu disse vou tomar banho. Só que assim, gente, vamos ver se alguém se identifica. Até quando a gente tá em mentoria, né? Eu ensino que tem uma das regrinhas que é o seguinte. Ao sair do ambiente, tu deixa ele melhor do que quando tu entrou. Então, ó, esse aqui manchou de tinta. Levi manchou de tinta. Então eu passo o dia assim, né? Então fui lá no quarto deles pra guardar não sei o quê. Aí saí de lá do quarto deles com um prato. Saí com garrafa de água. Eu sempre saí com garrafa de água, gente. Eu quero que vocês entendam. Que aqui por casa sempre tem alguma garrafa de água em algum canto. E aí, saí com garrafinha de água, com prato. O que mais que eu falei pra eles agora? Com chinelo. Fora do lugar. Aí eu disse, tá, agora eu vou entrar no quarto, vou pegar minha roupa e vou tomar um banho, meu banho quentinho. Aí, eu fui lá na sala e mostrei novamente. Saí daqui do meu quarto com toalha do marido, aqui em cima, do trocador da Manoela. Molhada, que ele recém que tomou banho. A cueca dele que ele lavou, né? Que ele sempre lava a cueca dele. Ali junto com a toalha. Levei lá e sabe qual foi a resposta do marido? De vez em quando eu tenho que errar, né? Diz pra ele, isso sempre acontece, né, meu bem? Mas tá bom. Então, pedimos que não. Sempre, gente. Agora, tinha essas roupinhas aqui. Tô só desvirando, gente. Que a Yasmin recolheu. E aí, tô guardando aqui. Vou guardar ali. E aí, sim, eu vou tomar meu banho, gente. Meu banho da benção. Ah, vou tomar um banho da benção, botar pijama. Que aí a gente comeu o bolinho, né? Tava tão gostoso que eram lá e acertou naquele brigadeiro, gente. Ficou uma delícia. Hum, acho que tá meio... Tá meio úmido ou tá gelado? Aí, eu vou botar um pouquinho na secadora pra ficar quentinho. Ficou muito gostoso, gente. Muito, muito gostoso mesmo. Sobrou, claro, né? Aí, depois, com o bolinho... Aqui, eu passo um café. Eu tava amamentando a Manoela. Aí, comemos com café. Bolinho. Salgadinhos comemos com refri, o bolinho comemos com café. Uma delícia, gente. Cara de sábado hoje. Muito, 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 muito cara de sábado. Agora, eu vou guardar essas roupinhas aqui. Acho que a Manoela já foi. Vou guardar essas roupas. Ó, leve, leve. E vou tomar um banho, gente. Delícia! Graças a Deus. Gente, tomei o banho prêmio. Que era lá e tava falando, gente, quanta louça. E eu disse que é que a Mano ainda não... Olha ali, já estamos recolhendo o lixinho também. Olha que beleza. Só de uma mini festinha, gente. Mas assim, gente, seis taças, seis pratos, seis xícaras. Já foi três vezes seis, dezoito. Mais os talheres, então, né, gente? Já completou. Não, gente, eu tô pensando assim. O que foi? E ela fez pose? Não, fica olhando o tablet só. Aham. Olha aqui, ó. Tirando foto dela mesmo. Não. E aí, gente, a gente pensa assim, ó. Vai lá, economiza dinheiro pra comprar o tablet. O tablet, o tablet do pequeno, né? E aí, com o que que ele fica contente, gente? Com as cópias da casinhas dos três porquinhos. Não, mas ele ficou também que ele pode assistir os desenhos dele, né? Mas olha só. Tá aqui, gente, horas brincando com as coisas. Olha aqui, gente. Olha o meu levia. Da casinha de tijolos, titias. Então, estamos aqui. Aí, eu cheguei aqui na sala, um silêncio. Eu disse, mas o que que aconteceu com esse povo? Então, aqui, ó. Fiz uma madeira pra Manuela. Manuela se recusou, que Manuela não é muito chegada. Hã? E aí, eu disse, o que que silêncio é esse, meu povo? Será que é porque estão todo mundo entertidos? Aí, Yasmin, estamos todos entertidos, mãe. Porque ela disse que é um episódio muito bom. E aí, ela pausou pra me assistir junto. O que que eu falo a respeito disso, Yasmin? O que que tu gostaria de escutar? O que eu vou falar? Que tu é maravilhosa. Ah, daí tu já cobrou demais, né, Davi? O que que tu acha disso, Davi? Meio exagerado? Eu também. Ih, ela se afogou mesmo, pai. Olha aí, pai. Os olhinhos chegam cheios de lágrimas. Então, é isso. A gente vai pegar um cafezinho. Olha ali. Uma escapando pro banho. Já foi? Já escapou? Já vou. Quem pega o banheiro primeiro? Vai. Quem vai primeiro banheiro? Ó, é o pai, filha, primeiro. Você já tomou banho, né? Hã? Teu pai já tomou banho, eu já tomei banho. Levi tomou banho. Ih, já tá quase indo, filha. Eu vou agora. Então, vai. Vou tomar esse cafezinho. E vou assistir ali, gente, o episódio que a Yasmin deixou. Ai, que beijo bom, meu Deus. Pra assistir. Ai, que beijo bom. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, Didão. E tchau. Ah, 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 ah.